Música Muito boa noite, sejam muito bem-vindos ao Jantar com as Estrelas. Hoje temos convidados maravilhosos, diz que jantar sem grandes convidados não é um bom jantar. A comida tem que ser boa, mas os convidados também. E hoje, para apresentar de uma maneira glamorosa, a nossa apresentadora Andréa Nóbrega. Oi, gente! Oi, gente! Boa noite, gente! Muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês. Eu não tenho nem como agradecer. Viu como está ficando chique? Não, está ficando não, né? Já está chique! Tem tudo para dar certo, não tem? E já deu. E aí, Andréa? Muito nervosa? Estreia? É, a gente fica, né? As pernas chegando tremendo, o coração batendo. Principalmente com uma pessoa aqui, uma grande amiga minha, né? Que está aqui assistindo, vendo. Fá, muito, muito, muito obrigada, Fá, por esse carinho. Olha, a Fá, o que ela torce para mim, sempre, sempre. Obrigada, 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 obrigada mesmo. Agora, Fá, me fala um pouquinho sobre o seu programa, Ritmo Brasil. Falei certo? Falou certinho. Ai, que chique. Falta você ir lá, né, Danada? Falta você... Eu chamo, 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 você nunca vai. Agora eu vou começar aí. É, por favor. Eu é que quero agradecer, né, o convite de vocês. Claro que eu viria para a estreia. Desculpa. A André, minha amiga de... Posso contar quantas vezes? Pode contar, pode. Ela não tinha os filhos ainda. Era amiga de churrasco, né? Então, claro, ela sabe que eu estou sempre na torcida. Sempre na torcida pelo teu sucesso. E espero que esse programa vá de vento em poupa. Quando fizer um ano, me chama, tá bom? Chamo. Sempre com comida boa, tá? Porque lá no Ritmo Brasil tem bolo bom, café bom, música boa. E aqui também vai ser assim. Com certeza. E eu vou lá comer o bolo bom, café bom, não vou Fá. Amigas, minha filha. É isso daí. Obrigada, minha querida. Obrigada. Então, gente, temos mais uma estrela. Não é mais uma, né? Temos várias estrelas aqui, né? Então, temos mais uma que está em cartaz. Maximiliano. Acertei? Maximiliana Reis. Maximiliana Reis. Então, ela está numa peça há muitos anos. Ô, minha querida, muito obrigada. Prazer enorme de estar aqui nesse primeiro programa. Muito sucesso para vocês. E, como a própria Fá falou, então, que sucesso de vento em poupa. Se Deus quiser. Vida longa pra vocês. Obrigada, minha querida. Assim como os monólogos da vagina, que está há 19 anos em cartaz aqui no Brasil. Sucesso absoluto sempre de público e de crítica. Estamos lá no Teatro Gazeta. E você está há quanto tempo já? Eu sou a vagina mais velha. Nossa, meu Deus do céu. Há 10 anos. Mentira 10. Há 10 anos eu faço parte do elenco. E agora eu assumi a produção também do espetáculo. E, além de administrar o Teatro Gazeta, junto com o meu marido, o Roberto. E tem uns outros vários projetos. E me fala assim, como que você consegue manter a peça há tanto tempo? Então, é um espetáculo que, como são depoimentos de mulheres reais, mulheres que vivenciaram essas situações, o público, principalmente o público feminino, ele se identifica muito com essas histórias. Então, eu levo esse espetáculo, essa produção, como se fosse uma missão mesmo. É um espetáculo necessário para a mulher. Você conta uma história, sim? Uma história, não? Não, são várias histórias. São várias histórias. São 12 histórias, são 12 espécies. Sobre vagina. É, não é só sobre vagina. Ah, não é só vagina. Não, só... Me convida que eu vou lá. Fala. Vai, André, eu estou te esperando. Eu vou lá assistir. Então, são situações que as mulheres passam, o público se diverte muito e se emociona também, porque nós abordamos temas fortes, inclusive do estupro, a primeira menstruação, os traumas da mulher, do relacionamento. E em nenhum momento a gente denigre também a imagem que eu acho. É o homem. Mas, pelo contrário, a gente até faz uma homenagem aos homens numa das últimas cenas do espetáculo. É um espetáculo muito lindo, vale a pena. Ô, minha querida, obrigada. Obrigada, obrigada mesmo. E agora? Vamos aproveitar o jantar. E queria também até mencionar o espetáculo que eu dirigi, vai entrar em cartaz aqui no Teatro Jaraguá, que é Cada Um Tem Um Anjo Que Merece, que é uma comédia divertidíssima também sobre relacionamento. Essa peça não tem a vagina? Não, não tem. Eu só dirigi. Vai lá, Roberto. Então, querido, obrigada. Vai lá, Roberto. Tá mais dado o recado sobre vagina. Nunca vi até. Nossa. Maxime Liliana, muito obrigada pela presença. Deu um recado perfeitamente. Agora um quadro mais especial. E esse quadro é maravilhoso. Fala de transformação. E o quadro é? Queen Day. Ela fez sucesso no programa Raul Gil. Mas uma crítica inesperada acabou tirando um pouco do rumo a sua carreira. Hoje, no Queen Day, a gente tá com uma estrela, afinal o programa é de estreia. Você já deve saber de quem eu tô falando. A cantora Marie. Tudo bem, Marie? Tudo bem. Fica pensando em vão O nosso amor Não tem mais solução E agora, pra gente voltar um pouquinho no tempo, Marie, eu queria que você explicasse pra gente o que você passou depois dessa participação no programa Ídolos, né? Brasil! Mostra a sua cara! Acho que foi muito exagero. Desculpa. Sei lá. Foi minha alma. Alma penada. Então, o que aconteceu depois daquela apresentação? Meus shows diminuíram, né? Os contratantes ficaram meio receiosos de me chamar novamente pros trabalhos. Mas eu sempre acreditei que alguma coisa ia mudar. A certeza é tão grande que está mudando a partir de agora. Tá pronta pra transformação? Pro Queen Day? Estou. Muito. Então, bora lá? Vamos lá. Quando a gente fala em transformação, é lógico que o que mais marca é de fora pra dentro. Mas aqui no nosso programa é diferente. A gente vai fazer uma transformação na Marie de dentro pra fora, que é muito mais importante. Por isso, eu estou aqui com um convidado especial, que é o Plínio de Souza, especialista em programação neurolinguística e criador da metodologia TES. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Renata. Um prazer participar do programa. Prazer. Obrigada por nos receber na estreia, né? Vamos começar falando um pouquinho dessa metodologia TES. O que seria isso? Metodologia TES é um método baseado em técnicas de última geração para mudanças emocionais breves. Programação neurolinguística, constelação familiar, psicologia positiva. Técnicas que, quando utilizadas de maneira bem pontual, trazem resultados rápidos em questões emocionais bem difíceis. Então, no caso da Marie, o doutor já estudou um pouquinho a Marie pelo que aconteceu na vida dela, etc. É totalmente aplicável isso. Que satisfação em conhecê-lo. Satisfação é minha. Sim, a ideia é que ela seja uma nova Marie em alguns aspectos. Em autoconfiança, em equilíbrio emocional, em sentimento de merecimento. Pra que isso possa sustentar, alicerce dessa nova fase da carreira dela, que venha muito sucesso pela frente. Mais um resultado disso tudo. Ela vai contar pra gente no palco o que aconteceu depois das sessões, né doutor? Duas ou três, é isso? Dois ou três encontros. Tá ok. Obrigada. Obrigada, Jordade. E dando continuidade à nossa transformação, a gente tá num lugar que só recebe sorrisos. Olha a nossa transformada, vai ser transformada, está em transformação. Estamos aqui com o doutor Leonardo Gonçalves, que é especialista em implantes, né doutor? E a gente vai mudar o sorriso, vai fazer essa moça sorrir mais, não é isso? A princípio, a ideia é o quê? A gente pensar um clareamento, fazer um clareamento nela, mas depois mudar o sorriso dela, tanto superior quanto inferior, com as chamadas lentes de contato. Mas peraí, o senhor falou em clareamento, né? A gente vê técnicas de lente de contato, que parece que às vezes fica um pouco leitosa, é isso? Você vai clarear primeiro pra depois colocar a lente, é isso? Isso mesmo. É que em alguns casos a gente prefere fazer o clareamento antes, por quê? Porque muitas vezes a lente, por ela ser muito fininha, a gente não consegue cobrir aquele escuro amarelo, ou seja, do dente, entendeu? Então a gente faz o clareamento primeiro pra melhorar um pouco a coloração do dente e depois entra com a lente, entendeu? Pra realmente dar uma estética melhor, deixar um branco melhor, entendeu? E até mesmo o formato do dente, entendeu? E aí, Marê? Tá até sorrindo já, olha lá. Eu tô muito feliz, muito feliz mesmo, porque eu acredito que mudou a minha vida. Nossa, depois dessa avaliação, eu realmente, parece que eu renasci, sabe? E como prometido e tão esperado agora, a harmonização facial, é isso, doutor? Explica um pouquinho pra gente. Tudo bem, Renata? Tudo bem, pessoal? Assim, ó, a Marê tá com algumas marcas de expressão. Então a gente vai aplicar toxina botulínica aqui nela, na testa, no cantinho do olho e um pouquinho também no cantinho do lábio. Dessa forma, a gente vai tirar um pouco dessas marcas de expressão e vai tornar o sorriso mais harmonioso. Uma ideia que a gente tava discutindo com ela também, a gente vai fazer alguns testes, é de fazer o preenchimento labial e aplicar um pouquinho de botox nessa região aqui, na testa e nesse cantinho aqui. Dessa forma, diminui essas marcas do rosto dela e vai tornar o rosto um pouco mais jovial. Essa é a ideia da aplicação da toxina com ela. Essa aplicação deve ser feita anualmente. A gente sugere aqui na clínica que seja feita anualmente. Então você mantém. Quanto mais cedo você começa a aplicar, mais o efeito é notado na pessoa. Mais efetivo o efeito da toxina. Agora vamos falar um pouquinho do preenchimento, né? Porque dá pra mudar toda a harmonia da face só com essas aplicações estéticas, né? Quando a gente fala então daqui, aquela coisa do bigode chinês, por exemplo. Perfeito, Renata. Você tá por dentro, hein, Renata? É lógico. Mas, Renata, vamos lembrar um pouquinho. Lembrando assim. Marie, por favor, dá aquele sorrisinho lá. Lembrando que a gente vai fazer o clareamento, tá? O clareamento é anterior. Depois a gente vai entrar com as lentes de contato. Então, pra finalizar, a gente vai entrar com a toxina nessa região aqui assim. Esse é o famoso bigode chinês, tá? Que normalmente acontece por perda dental. Renata, eu vou te contar um segredo. Eu já tô vendo a nova Marie desde a primeira vez que ela veio aqui, tá? Olha o sorriso, olha o sorriso, ó. Tudo bem, Dani? Micro pigmentadora, formada no exterior. A gente tá chique, né? Chiquérrimo aqui. Pra fazer o que agora, da Marie? Sobrancelhas, né? Porque é o design do rosto, não é isso, Dani? Com certeza. É a moldura do rosto, do olhar. E, no caso, tá desvalorizando, né? Então, ela tem já um rosto muito lindo, mas a gente precisa valorizar e devolver aquele brilho no olhar, que tá muito tristinho. E devido à sobrancelha, isso contribui bastante pra esse olhar ficar caidinho. Existem várias técnicas, né? De micropigmentação. Pra ela, pra Marie, o que é mais indicado? Explica um pouquinho pra gente. Então, a gente sempre tem que conversar pra ver o perfil do cliente. Então, a gente bateu um papinho, né, Marie? E ela quer algo mais delicado. Então, a gente optou pela técnica de fio a fio, que é algo mais sutil, mais delicado. Mas, a gente também tem técnicas pras pessoas que gostam de um efeito mais maquiagem. Mas, ainda assim, que não vai ficar artificial. Ainda fica discreto. A gente sempre vai acompanhar o pelo dela natural. Então, aqui, por mais que ela tenha o... Se ela tiver com o cabelo loiro, o pelo dela é um pouquinho escuro, o natural. Então, a gente vai seguir o pelo dela, mas não vai dar aquele contraste tão grande. Se ela quiser mudar o cabelo de loiro, de ruivo, o que ela quiser ser. Porque a gente vai seguir o tom natural da sobrancelha dela, que é o que manda. Agora, vamos começar. Você vai começar marcando, é isso? A gente vai fazer um design, né, que essa é a parte principal do nosso trabalho. É o design da sobrancelha. E agora, o resultado, você vai acompanhar na estreia do programa. Marie para o palco. Marie! Boa noite, Marie. Como que você está, minha querida? Muito bem. E como que você se sentiu dessa transformação? Primeiramente, muita gratidão. E eu tenho, assim, algo importante para dizer. Essa transformação, às vezes, não é tão aparente. Mas ela vem de dentro para fora. Então, eu quero muito agradecer a todos vocês a oportunidade de estar aqui, Andréia. E, Jota, querido, muito obrigada. E quero agradecer a todos os apoiadores. Ao Roberto Rodrigues, ao doutor da Clínica Joy, ao doutor Diogo. A tantas pessoas. Imagina, você merece, imagina. E como merece. E eu vou citar, inclusive, algumas pessoas que eu, pessoalmente, tive o prazer de acompanhar essa transformação. Tivemos aí a Ossimar Alves, que cuidou do seu cabelo. A Doutor Joy. Foi tudo, né? Doutor Diogo Vilela. Muito obrigado pela sua presença. Temos aqui, pessoalmente, para falar, inclusive, doutor Plínio, que cuidou a parte do dentro para fora. Isso. Exatamente. Então, doutor Plínio, explica para a gente qual é o processo, assim, de dentro para fora. Bom, esse foi um processo realizado em duas sessões, dois atendimentos. Onde nós trabalhamos a autoestima, a autoconfiança, a fé no futuro, sonho, projeto de carreira. Nesse processo, nós precisamos também desativar aquele trauma que tinha ficado, né? E que tinha abalado demais as emoções e os comportamentos da Marie. E a partir daí, acho que foi um processo natural de vir à tona essa beleza que ela tem, esse talento que ela tem, junto com uma confiança merecida. E como que você está se sentindo agora? Feliz, né? E muito grata. Eu acho que é o mais importante. O amor e a bondade andam juntos. E eu só tenho hoje uma coisa a dizer. Muito obrigada a cada um de vocês que me apoiaram para esse grande recomeço. Que bom. Imagina, obrigada a você. Não vou falar agora do doutor Diogo, por favor. Me fala aí, responsável hoje por esse sorriso aí. Me conta um pouco como é que foi essa parte dessa transformação, por favor. Tá lindo, né? Olha que sorriso mais bonito. Obrigado pelo convite por estar aqui. Imagina, obrigada. É um prazer conhecê-los. A Marie chegou... Eu falo muito o seguinte, uma estrela, a luz não se apaga. Estava só escondidinha. Eu conheci a Marie, ela cantou para a gente e iluminou o nosso espaço. Então, a gente fez o que podia tecnicamente. Certo. Agora é com a Marie. O brilho é dela. Tá. Queria agradecer a nossa equipe que ajudou bastante. A Marie ficou com a gente lá muitas vezes, né Marie? Tá. Então, obrigado pelo convite de novo. E Marie, o brilho é seu. Imagina, obrigada a você, Marie. Maravilhosa e parabéns. Então, me diga uma coisa. Tem uma pessoa especial? Quem é essa pessoa especial? Fala pra mim. Primeiramente, eu gostaria de deixar aqui o meu abraço. Muito emocionado. Pra minha mãe Clarice. Obrigada pelo apoio, mãe. Eu te amo. Do fundo do meu coração. O que você veio fazer de melhor que você gosta? Cantar pra vocês. Então canta. Obrigada, Jota. Obrigada. Imagina. Quando digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar Meu coração Confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar O que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois contrei Faço tipo, falo coisas que eu não sou Depois eu nego A verdade é que eu sou louca por você Tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar Que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfaçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Sei que eu te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu, eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego até minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Austin Group Um dos maiores grupos de concessionárias premium do Brasil Que tem como missão proporcionar a melhor experiência Para seus clientes em todas as unidades de São Paulo E São José dos Campos Somos movidos pela inovação Apaixonados pela esportividade Nosso DNA de aventura O que nos permite ultrapassar os limites E viver cada momento de forma única Essa jornada requer persistência Sempre nos desafiamos a ir além Com duas décadas de conquistas Nos apegamos à vitória E é assim que continuaremos escrevendo a nossa história Austin Group Movidos por excelência Vamos lá, Roberto? Vamos, tem mais convidados Temos, temos mais um convidado Assim, especial Vamos falar com a Nísio Oi, querida E a Tati Tudo bem, gente? Tudo bom, prazer estar aqui com vocês E o prazer é todo meu De vocês aqui Que aceitou esse convite Imagina, um prazer Agora, me fala um pouquinho da sua peça Olha, a gente tá em cartaz lá no Bibi Ferreira Certo Todos os sábados, às 11h30 da noite Convém transar com a gente Uma comédia para casais que ousam ficar juntos Gente, uma fala da vagina E a outra vem transar com a gente Hoje tá bom Tem que fazer um casadinho Tem que fazer um... Vamos fazer parceria Pois é Agora, e você? Eu fiquei sabendo que você trabalha com ele Eu sou educadora sexual Ah, outra Olá Não, não sou atriz Mas ali é a minha palestra E ele falando besteira do lado Então, é bem engraçado Eu imagino Eu imagino esses dois juntos E vem cá E como que é os dois juntos? Ah, maravilhoso Ah, é? Que bom A gente tem uma química incrível no palco E a gente se ajuda bastante, sabe? Bárbara E ficou assim um projeto único Porque é um casal Uma coisa que não tem no mundo Um casal, nós estamos juntos há 17 anos Temos duas filhas lindas Então, a gente sobe no palco E a gente... Na verdade, é uma grande aula sobre sexualidade, né? E você vai sair de lá surpreendida Com quantas coisas sobre sexo E você não fazia ideia que existia Existe mesmo? Existe Muita coisa E também eu fiquei sabendo Vocês têm uma lojinha? É, a gente, na verdade, a gente tem uma marca Calma É Gente, eles têm uma marca Que eu vou até essa marca Até a loja Não é isso? Que os dois juntos Você não tem ciúmes? Não, imagina Na lojinha Então, fala Essa marca da lojinha Na verdade, a gente não tem uma loja A gente tem uma marca Uma marca A nível nacional Em todo o Brasil Tem nossos produtos Que são lubrificantes Sensuais É tipo sex shopping É sex shopping É Todos os sex shops do Brasil Têm nossos produtos Que são os melhores Ah, tá Tem muitas lojinhas Muitas lojinhas Tem muitas novidades Eu vou no teatro Eu vou no teatro Assistir Não, dessa vez eu vou E podem comprar meu livro também E podem comprar o quê? O livro? Ah Você já foi Vem transar comigo É Editora Roupa Vamos lá Em todas as livras Gente, olha aqui Vem transar comigo Fala, Roberto Vai sair esgotado daqui Esse livro hoje Facinho Olha, gente Eu vou te contar uma coisa, André Eu vou parar de falar de sexo aqui Falar de vagina Agora eu vou falar um pouco de humor Senão eu não vou aguentar Então vamos Eu tenho aqui um humorista Amigo nosso Dinho Machado Humorista Que está aí Ô, Dinho Eu posso falar que você está em todas as zonas? Pode falar Eu falei que ia falar em sexo Saímos do sexo e fomos para a zona Estamos tranquilos Todas as zonas de São Paulo Me fala um pouquinho dos trabalhos Eu sou comediante Faço stand-up comedy E aí o artista tem que ir onde o povo está Eu estou em cartaz todas as terças-feiras No Rota do Sol na Zona Norte As quintas-feiras na Zona Leste Ou Xochente E no Tag Bar aos domingos Aí roda o Comedians Club Hilários Já fiz muito espetáculo no Gazeta também Já fiz lá com o Marco Zeni Fiz noite de stand-up no final de ano Quem quiser saber mais sobre mim Arroba Odinho Machado Tem toda a minha agenda Você que curte o meu trabalho Fique atento no Odinho Machado Se você não gosta Olha onde eu estou Para não correr o risco de me encontrar Tá bom? Odinho, é o seguinte, viu? Vai ver a peça lá na Maximiliana Exato Eu preciso ver Com a Tati e com o Niso Aliás, eu falo muito sobre música também Que banda é essa, hein? Caramba, sensacional Obrigado Vou roubar para mim Isso é para todos vocês Parabéns Vamos lá Estão presentes Agora, vamos falar sobre... Ah, nós temos aqui um quadro diferente Isso Com uma pessoa Incrível E especial Total E ela está aqui com a gente Vamos Rita Vamos chamar Uma grande estrela Né, Roberto? Com certeza Rita Vem cá, minha querida Para ir aí? Vamos lá Vamos lá Vamos Palmas para a Rita Vamos estrear um quadro novo Ah, então vamos É mesmo? Eu tenho medo O nome do quadro, qual que é, Roberto? Qual o emoji? Qual o emoji? Vamos ver se vai ser carinha... É perigoso isso Vamos ver se vai ser carinha brava É muito perigoso Ou se vai dar um sorrisinho para essas pessoas Aceitei, será? Vamos ver? Vamos lá Vamos lá, Rita Vamos lá Escolher algum? Escolhe Ó, eu vou começar com o sete Abre o sete, Roberto Peraí, mas vamos abrir devagarzinho, né? Não é melhor Isso Vamos no sete Ó, dá uma olhada aí Isso aqui Pode abrir isso aqui mesmo? Tandadadã Pode abrir, Rita? É o sete Não sei, abre Olha aqui Não dá para ver Olha aqui, ó Ui Abre, pode? Abre Ah, falou Gretchen Opa De cara Já botam logo eu assim, né? Oi? É para esquentar o programa, né? É para esquentar esse jantar, né? É para resolver Bem, eu vou botar a carinha sorrindo Porque todo mundo imagina que nós somos brigadas Que nós não nos falamos Que nós temos rivalidades Tudo isso E não tem nada disso Bárbara, que bom! E as pessoas imaginam tudo isso por causa que acaba sendo Nós fazemos o mesmo, mais ou menos o mesmo gênero, né? Viemos do mesmo gênero Começamos mais ou menos na mesma época E acabaram fazendo rivalidade que não existe Sou muito amiga dela, muito amiga da filha dela, dos filhos dela, do filho Então você vai colocar um sorrisinho? Um sorrisinho sempre É tão bom o sorrisinho E estou tão feliz por ela estar tão bem Eu acho que ela está maravilhosamente bem Desculpa, Gretchen, eu vou colocar aqui embaixo Não, não tapa não Porque ela agora está linda de morrer Pronto, aqui? Isso Aí Vamos lá Rita, inclusive Não, não pode tapar, né? Não pode Rita, vocês são as estrelas Imagina se o vestido tivesse uma única estrela Serviu? Meu vestido todo Jantar com as estrelas Toda de estrela Vou ler homenagem a vocês Olha A gente tem que vir, né? Quem número você quer agora? Me diga aí Eu vou no 4 No 4 Mais sorriso E você conviveu com ele muitos anos Dez anos Nossa Vivi com ele dez anos Trabalhando, aprendi tudo que eu sei de TV Com esse papo da comunidade Uma curiosidade Ele era bravo, nervoso Ou pra ele Orrolava-se Brabo Brabo Jura Jura Antes de começar o programa É isso Ele ficava brigando com a gente Ele brigava com a produção Ele brigava com tudo Ao mesmo tempo estava tudo bem Ele começava a ter dor de barriga Ele parava de ter dor de barriga Ele ensaiava vocês? Não 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 tinha ensaio Pois é A TV brasileira e todas as pessoas que estão desse lado do vídeo Com você Dariam milhares de carinhas de sorriso Pra esse grande comunicador Que eu chacri Grande homem Grande homem Papa da comunicação Ó Ah Meu medo agora Tá vindo muito bonzinho, né? Tudo, né? Vamos lá Vamos lá Acho que vocês foram bonzinhos comigo Vamos pro 3 Vamos Vamos Ih Isso não é 3 É o 3, esse? Ah Meu Deus do céu Ai Quer deixar pra depois? Quer deixar pra depois? Deixa pra depois? Tá bom, vamos deixar pra depois Deixa pra depois o 3 Pode deixar? Tá bom Vamos deixar Aff 5 5 tá aqui Vamos lá Aqui Aí Dá uma olhadinha aí Vamos ver o que você acha aí Vamos ver Hum E aí? Deixa eu ver Vê Hum Não, de boa De boa? De boa Pode abrir? Pode, pode Pode Agora se vocês deixarem E eu colocar a carinha Tá tudo certo Posso eu botar a carinha? Claro que pode Pode Me dá aqui E me dá aqui Vou dar Pronto Eu comecei com essa carinha com ele E termino com essa carinha aqui Oi Peraí que eu chego lá Pronto Cheguei lá Por quê? Só você Então Não, mas é Aconteceu Teve um episódio E acabou E acabou que eu Não estava preparada Para aquilo Porque eu acho que Quando a gente está preparada Né? Televisão Ou para a vida Você está preparada Para uma coisa Você Tira de boa, né? Mas quando você não está preparada E vem uma pergunta E vem falando uma coisa Para você Que no momento Também não era de boa E foi falado Um termo Que para mim Era muito pesado Eu Saí do palco Saí do programa E fui embora E ele mesmo Acabou Divulgando O que aconteceu E acabou Ficando uma coisa Meio assim Mas depois Ele viu Graças a Deus Todo mundo Caiu em cima dele Falando que ele Não foi correto Fazer isso comigo Então eu agradeço Sempre Ao pessoal Da mídia Toda Televisiva Escrita Falada Que falaram Pô, poxa Isso aí não ficou legal Com ela Não ficou E realmente Não ficou E ele acabou Me pedindo perdão Desculpa Perdão não Desculpa, né? Desculpa E Acabei com um sorriso Com ele Porque hoje em dia A gente brinca E de boa E vamos lá Nesse ritmo aí Me diga o próximo aí Vamos Vamos para o um Vamos lá Vamos para o número um Meu Deus Eu só estou pensando No trecho Deixa eu ver O que você acha, hein? Opa Posso abrir? Pode, deve Devo Deve abrir Tá vendo? Deve abrir Olha Esse é sorriso 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 Quanto mais sorriso Melhor É esse mesmo Vai Adoro É uma pessoa Que eu conheço Há muitos anos Ah, tapei a carinha Mas Gugu É você É uma pessoa Que eu amo De paixão Eu conheço Quando começou Graças a Deus Até o dia de hoje Nós somos amigos Nos falamos Ele fez Uma coisa Para mim Muito legal Que foi uma Renovação De algumas coisas Que valeu Na época Para mim Muito Porque eu estava Com a autoestima Muito baixa E acabou Minha autoestima Levantando Você viu? Pois é Então foi muito Legal para mim E eu só tenho Que agradecer a ele Por amizade Por tudo Sempre E agora Vamos Qual? Seis Seis Quatro, cinco, seis É E aí? Ô Gente Vocês estão sendo Tão bonzinhos Comigo Wagner Montes Tá fácil Aqui demais Sorriso Tristeza Por ter Já partido Mas eu sei Que ele está Bem lá Porque está Com o papai Com todo mundo Então Era uma pessoa Maravilhosa Eu tive um relacionamento Com esse Rapaz Essa criança Porque ele era uma criança Eu conheci ele Em Copacabana Na época a gente morava Em Copacabana No Rio Ele era garotão Não era ainda O Wagner Montes E acabou virando Um grande apresentador E uma pessoa Que a gente Teve um relacionamento Tão grande Tão grande De amizade Que quando terminou Tudo E ele foi casando 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 Até o dia Acho que Da último dia dele A gente ainda era amigo E muito respeitoso Com ele Comigo E eu com ele Então É muito legal Muito sorriso Muito sorriso A tristeza é só Porque ele já foi Sorrisinho aqui Olha agora aqui Rita Oi Rita Não vai fugir agora Não Agora esse aqui É o 3 Esse aqui Você vai ter que falar Meu pai Tem quantos de cara feia Não Tem esse Tá fácil Tem muito cara feia Tem muito cara feia Você tapa tudo ali De cara feia Porque Luiz Caviano Luiz Caviano Uma pessoa Que estava na fazenda Comigo Ah Não fala assim Na fazenda Se eu não me engano É na fazenda 6 Que eu estava E ela foi a pessoa Que me deixou Tão deprimida Que quando acabou Eu saí da fazenda Eu tive que fazer Tratamento psicológico Você está brincando Juro Porque imagina Peraí que eu vou colocar mais aqui Eu não sei se vocês Sabe aquele filme Que tinha o Capitão Nascimento E era assim Tão terrível Que tem uma cena Até o dia de hoje Continua isso Que eu estou lavando a louça Tenho um espelho Estou lavando a louça E ela está atrás de mim E ela só falava assim Dona Rita Cadillac Nossa senhora Que medo Aquele Dona Rita Cadillac Vinha aqui no meu pescoço Por trás A senhora que fez Bom para o oral Eu falei Não, não sou eu Não porque eu não tenho Essa capacidade toda Eu sei que você não tem E tudo de ruim Era eu Que você é isso Que você é aquilo Nego Eu saí de lá Tão deprimida Mas tão deprimida Nada para ela Não neguinho Porque eu tinha medo Eu tinha medo dela Porque a cara dela Para comigo Ela é tão macabra Que eu saia assim Olha Então esquece dela Mas é o seguinte Não, eu esqueci Acabou Acabou Tchau Com certeza Esse confinamento Também causou uma pressão O confinamento Já acaba com a gente É isso aí O confinamento Já acaba com a gente Já deixa a gente Fora de ordem Imagina Mais uma Agora com um carrasco Na sua Nego Imagina Rita Nossa Rita Rita Para acabar com tudo isso E uma faca na mão Agora vamos Vamos para o seguinte Vamos cantar Vamos Cantar Então vamos Vamos dançar Canta com vocês Rita Cadillac Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar É bom para o Moral 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 É bom bom, 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 é bom bom. Olha! Olha! Que bonitinha! Você tem que se ajudar, você deixa me esfriar, Temos tudo pra depois, pense somente nós dois. Vole, vole, danse, danse. Vole, vole, danse, danse. Vole, vole, 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 danse. Osten Group, um dos maiores grupos de concessionárias premium do Brasil, que tem como missão proporcionar a melhor experiência para seus clientes em todas as unidades de São Paulo e São José dos Campos. Somos movidos pela inovação. apaixonados pela esportividade. Nosso DNA de aventura. O que nos permite ultrapassar os limites e viver cada momento de forma única. Essa jornada requer persistência. Sempre nos desafiamos a ir além. Com duas décadas de conquistas, nos apegamos à vitória. E é assim que continuaremos escrevendo a nossa história. A Carmona, empresa que atua há 37 anos no mercado de cervejas, produz em sua micro cervejaria, situada na cidade de Olambra, a cerveja Estrat. A Estrat possui oito estilos de cerveja, inclusive uma com hibisco e pétala de rosa. Deliciosa! E estamos de volta. Noite maravilhosa, hein, André? Verdade, Roberto. Muitos convidados bons, hein? Muito, 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 muito. Muito bom. Gente fantástica. Vamos agradecer agora... Vamos. Vai, Roberto. ...a uma pessoa especial que está conosco aqui. Priscila Minutti. Isso. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada a vocês. Obrigada, André. Obrigada, André. Muito obrigada pelo convite. E espero também estar no aniversário de um ano do jantar, viu? Se Deus quiser. Nem que eu for pra ser a estrelinha. Calma que chega lá. Muito obrigada. Mas, Priscila, estrela é sempre estrela. Não importa o tamanho. Gostei. Vou levar pra vida. Leva. Vou. Obrigada. Imagina. Agora? E por falar em estrela? Hã? E nós estamos aqui com uma dupla maravilhosa. Isso, de barretos? Essa mesmo. Ah, muito obrigada. Robert e Juan. Ah, parabéns. E eu também estou sabendo que é uma revelação. É isso? Maravilhoso. Eles vão cantar? Eles vão ir cantando. Boa noite, gente. Uma palhinha pequenininha. É como diz lá. Pode fora. O homem, você veio comigo aqui e não vai cantar, não? Tem que cantar, né? Vamos fora. Essa música é nova, gente. Música de trabalho aqui. Jantar das estrelas. O estrala meu paredão, como andar o bairro inteiro. Tô solteiro, tô solteiro. É boca livre pra beijar e o bolso pra rasgar dinheiro. Tô solteiro, tô solteiro. Aí, parabéns. Isso aqui tá bom demais. Muito obrigado pela presença de vocês. E um presente pra eu entregar pra vocês. O kit que eu tô trouxendo pra vocês aqui, ó. Um muito carinho. Ai, obrigada. E pro Jota, Roberto, obrigado, gente. Satisfação demais. Muito, muito obrigada. Robert Juan. Ó, Barreto aí. Barreto vai ficar mais quente com vocês lá. Eu posso fazer um convite aqui? Por favor. Tá 24 agora de agosto. Robert Juan. Palco amanhecer do Barretão 2019. Todo mundo tem que dar isso aí. Bora. Estaremos, né? Vamos, vamos? Estaremos lá, senhor. Estaremos, senhor. Obrigada. Você que não vai pra ver. Muito obrigado, Robert Juan. Agora, Roberto, temos que falar de um quadro novo. Vamos falar, por favor. E é um quadro que só tem aqui, nesse programa. É verdade, Roberto? Não tem. Explica, então. Fala você. É um quadro que mexe com toda a população do mundo inteiro. Porque todo mundo quer uma chance. Então, você está hoje. Até eu quero uma chance. Vamos chamar alguma família mais que especial. Isso. Chama, Roberta, a família? Família Mazucco. Por favor. Mazucco. Boa noite, gente. Obrigada. Tudo bom? Tudo bom? Giovana? Carol? Sejam bem-vindos. Chega mais aqui. É Anderson, né? Tudo bem, Anderson? Como é você? Lília Gonçalves. Uma empresária, Lília Gonçalves. Empresária. Uma sapa de palmas com a nossa amiga. Lília. Lília, isso. Vem pra cá. Por favor. Ó o microfone. Primeiro, boa noite a todos. Grande prazer, André, estar na sua estreia. Obrigada. Jantar com as estrelas, que com certeza será o grande sucesso da televisão brasileira. Né, Roberto? Grande sucesso. Prazer enorme. Muito obrigada pelo convite. E a gente está sempre pronto pra essas oportunidades que Deus nos manda. Verdade, Lília. E a Lília tem uma surpresa pra eles. É isso? Com certeza. Então, Lília. Na verdade, o programa, a produção do programa me disse que alguém dessa família estava precisando muito de um emprego atrás. Verdade, isso. E acontece que eu hoje, graças a Deus, sou uma grande empregadora, tenho 450 funcionários, uma rede de bares e restaurantes, que é a Rede Birosca. E todos os dias da vida eu preciso de gente pra trabalhar, mas gente que queira trabalhar, não é? Pensa que aí chega lá fazer enfeite, não. Que lá trabalha mesmo. Trabalha consecutivas oito horas, mas também tem um detalhe. Rebe rigorosamente o seu salário, sua carteira registrada, tudo perfeito, graças a Deus, na Rede Birosca. Então, eu quero oferecer... Lília, você vai ter uma grande chance. Sabe por quê? Porque esse homem aqui está fazendo um curso de bartender. Já vai chegar especializado. O programa levou através dos nossos patrocinadores, que nos apoia. Então, você vai contratar, né? Não vai demitir, você vai contratar mesmo, né? Com certeza. Contrato de três meses. Inicialmente, vamos iniciar com três meses. Se você gostar, se você for bom, se você for um bom trabalhador, nós precisamos de ótimas mãos de obras, né, doutor? É verdade. Gente, boas mãos de obras, né, André? A gente precisa de gente boa, que queira trabalhar, que trabalha com um sorriso no rosto. Porque é o seguinte, eu dependo do meu cliente. Se você não sorrir para o meu cliente, você não vai sorrir para mim também. E não vai sorrir para ninguém. Então, eu preciso de gente que seja feliz, né, André? Feliz, é verdade. Fala. Pergunta para ele se ele está tão feliz. É pela nova chance que ele está tendo. Legal. É uma coisa diferente para mim. É, tem que fazer justo o curso, né? A gente tem que se especializar em outras coisas. Se você não consegue na tua área, você tem que partir para outras coisas. E quando eu me oferecer o curso, eu abracei. E agradeço muito pelo convite. Você vai trabalhar em uma grande empresa. Boa empresa, boa grande empresa. Parabéns para você. Rede Mirosca. E a sua irmã, essa menina? Filha e esposa. Parabéns. Linda, esposa, linda. A esposa e a filha. Linda, 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 linda. Linda, 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 linda. Inclusive, o programa, quando a gente, o pessoal da produção conversou conosco, e falou que existia um desejo também, da esposa voltar a fazer modelo, do Sais, e ganhar book. A Carol também ganhou. E você desenvolveu um vídeo, inclusive, na matéria. Vamos assistir? Hoje a gente está estreando um quadro que vai fazer história na televisão brasileira. Afinal, é o primeiro programa que vai dar chance de emprego para as pessoas. Se você está nessa estatística de desempregado também, está aparecendo aí os contatos do programa, é só mandar a sua história, que a gente vai avaliar e vai aí na sua casa gravar com você. Hoje a gente vai conhecer a história da Carolina, do Anderson e da Giovana. Eu tenho certeza que você vai se emocionar. A Carolina mandou inscrição nas redes sociais para a gente com a história dela. E aí, Carolina, você imaginou que a equipe estaria aqui para gravar contigo hoje? Não, na verdade até estou surpresa com a presença de vocês aqui, eu nem imaginava. Hoje a Carolina estava me contando aqui nos bastidores que ela mantém a família, praticamente, com o emprego que ela tem. É isso, Carolina? Isso. Atualmente, só eu que estou trabalhando, né? Então, eu que estou dando, assim, todo o suporte para a família, né? Tem uma pequê ruxa no meio dessa história, que é uma pequê ruxa já grande, né? Que é a Giovana. Que a mãe estava me contando aqui que ela tem um sonho. A mãe é ex-modelo plus size. É modelo plus size, está parada agora. E ela também tem o sonho de ser modelo e seguir os passos da mãe. Então, o meu sonho sempre foi ser modelo, né? Porque a minha mãe tem essa carreira de modelo, então, tipo, eu sempre admirei ela. Então, desde pequena, eu sempre quis ser modelo. Vocês têm um teste agendado numa agência de modelos. Vamos ver se vocês vão passar para começar aí a transformação na vida da família Mazuco. Vocês topam? Claro, né? Pois é, Anderson. Eu pedi para as meninas saírem, para a gente bater um papo mais, eu e você agora. Para eu entender de você como é que foi essa fase difícil, como é que está sendo isso. E para que a gente prepare uma surpresa legal para você aí no programa, né? Eu nunca fui encostado. Eu sempre quis dar tudo para elas, entendeu? E não estou conseguindo. Mas eu não demonstro porque eu não quero que ela sofra. Porque é difícil. Porque eu não acredito de 12 anos, entendeu? É difícil para caramba. Porque às vezes você pede um sorvete e você não tem. Às vezes você vai no mercado fazer uma compra básica, a criança olha uma bolacha, alguma coisa. Você sabe o que ela quer, mas ela não vai falar para você porque ela sabe da sua situação. Eu queria saber do Anderson se ele topa. É fazer uma mudança de vida, né? Já que não está dando certo na parte de logística, a gente vai fazer uma surpresa para você. Você vai dar uma saída com a gente. E se você topa, mudar completamente de áreas, de área, para a gente modificar essa situação. Eu aceito sim. Tudo que é trabalho, a gente tem que aceitar. Mas agora eu vou chamar o Anderson. Anderson, vem aqui. Vamos ver se o Anderson vai passar no teste de bartender. Esse é o Anderson, Suelen. Tudo bem, Suelen? Tudo bom, Anderson? Prazer. Agora eu vou deixar vocês. Agora eu vou deixar vocês que eu não vou participar da aula. Tá? É com você. Agora o Suelen pode vender seu peixe aí. Vamos ver se ele passa no teste. Anderson, agora eu vou te ensinar um drink. Está muito em alta. É a gin tônica. Está pronto a gin tônica. É só esses dois ingredientes? Só isso. Muito fácil. Fácil demais. E aí, Anderson? Um pouco o que você viu aqui. Porque na verdade é uma introdução, né? A gente mostrou um pouquinho de como é ser bartender. Mas você vai ter um curso aí pela frente. Vai encarar essa mudança de vida? Vou encarar. Vou encarar. Achei legal. Achei interessante. Eu estou aqui com os donos da agência que vão explicar como é que funciona isso, né? Quando tem um sonho de ser modelo, o que acontece? Então, Renata, é o sonho de muita gente, né? Que é de ser modelo, ator, fazer novela, né? Então, primeiro a gente faz uma avaliação por foto, né? A gente recebe por e-mail essas fotos. E a gente marca, agenda com essa pessoa para vir fazer um teste de fotogenia, uma entrevista na agência, né? E desse teste de fotogenia e dessa entrevista que a gente aprova ou não a pessoa para se cadastrar. E a partir desse momento a gente começar a mandar para testes e para trabalhos publicitários, teste para novela, né? Tudo que precisar de ator e modelo a gente acaba encaminhando. No caso das meninas que eu trouxe hoje, elas não estão sabendo. Elas estão achando que é um teste. Mas, na verdade, a produção já combinou. Eu já tinha mandado as fotos dela para a Adriana e para o Gustavo. Eles já aprovaram. A Carol tem experiência com o modelo plus size, né? Ela é muito bonita. A filha viu a mãe crescendo nesse meio e, é lógico, está sendo espelhada nisso, né? Agora, no caso da Giovana, que tem 12 anos, qual é a preocupação de vocês? Como é que funciona isso? Para quem está assistindo em casa, como é que funciona esse processo de agenciamento para uma criança de 12 anos? Então, o mercado para 12 anos, ele é um mercado bem aquecido, né? Eu já dei uma olhada nela. Ela tem um perfil bem legal, né? É importante. A mãe também, né? Plus size. Hoje em dia, a publicidade está olhando para esse lado também, né? Então, assim, elas têm duas idades e dois perfis legais. A gente não promete, né? Porque é um mercado concorrido como toda profissão hoje em dia, né? Está muita gente para pouca vaga, né? Mas a gente vê condições delas fazerem sim e a gente vai dar uma força para elas. Então, depois dessa aula toda, mini aula, vamos lá dar a notícia para elas? Eu estou muito ansiosa com tudo que vai acontecer, né? Que vai por vir. E eu estou muito feliz também agora que eu estou recebendo essa notícia. E, tipo, é um sonho realizado real. Eu estou muito feliz. Vocês estão nas melhores mãos do mercado. Não estou falando isso por nada. É porque é realidade, é fato. O book já está rolando. Aqui as meninas preparadíssimas. E com essa chance, foi dada, inclusive, para ser modelo por size. E a filha também ganhou também um book de um ano. E muito mais surpresa. E temos também mais pessoas que sensibilizaram. Mauro, vem para cá também. Deixa eu dar um abrazinho para o Mauro aqui. Conta para a gente. Grande, Mauro. Esse microfone é seu. Isso. Me fala aí o que está sendo oferecido para essa família aí, através da sua empresa. Nós somos da Robinson Crusoe, uma marca de pescados aqui no Brasil. Na verdade, é um grupo espanhol, um grupo chamado Geals. Que está há mais de 60 anos no mercado. E a gente se solidarizou com a história deles. E a empresa decidiu dar um ano de cesta básica. Para que eles possam... Parabéns. 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 E não é só isso, Jota. A gente também vai proporcionar um ano com a cesta dos nossos produtos. Porque a gente tem muito pescado de boa qualidade. Pescado aqui na nossa costa brasileira, em Fortaleza. Parabéns, né? Também é onde proporcionamos muitos empregos. É uma empresa totalmente sustentável. É o maior grupo de sustentabilidade na Europa. Ficou feliz, gente? Ficou feliz? Ficou? Que bom! E é isso. A gente... A gente só tem a agradecer a vocês. Imagina. É um prazer estar aqui. Sucesso no programa. Já estamos internacionais com uma empresa dessa do lado. Exatamente. Maravilhoso. Sensacional. Muito obrigado, Jota. Obrigada, gente. Para vocês. Uma salva de palmas aí. Uma salva dos nossos patrocinadores, por favor. Agradecemos a presença de vocês. Muito obrigado, viu? Muito obrigada, gente. Obrigada, obrigada. Valeu. Só mais uma salva de palmas aí para essa família maravilhosa. Tchau, tchau. O programa Jantar com Estrela é um programa de oportunidade. E a oportunidade está dando, vamos receber agora o menino MC As, que vai entrar e cantar para a gente. Entre esse MC As, por favor. Por favor. Uma salva de palmas aí. Lançamento. Coisa boa. Seja bem-vindo. Vamos falar para as meninas entrarem logo, as bailarinas também. Vem. Vamos fazer um corpo de baile da Copa Bélia. Olha que bonito, Asso. Vem cá. MC As, vou deixar você fazer o que você mais sabe. Me diz aí. Começou com as batalhas. Batalha inspirou você? Ah, a batalha foi um meio de ponto de partida para eu começar a escrever, sabe? Tipo, sem a batalha eu não teria aqui hoje. A batalha foi um meio de eu perder um pouco da minha timidez e eu mostrar um pouco do meu talento, do que eu tenho para Campinas. Agora eu estou em São Paulo, mas eu sou de Campinas. Então foi para Campinas. Agora você tem o mundo. Sim, sim. Tem o mundo. Nessa batalha que você aprendeu mais foi compor. Compor desde os cinco anos. Tem mais de 20 composições registradas, mais de 40 gravadas. Pelo menos você nos passou. Então agora faz o que você sabe melhor aí. Vamos ouvir a MC As aí. E juntamente com a galera da Copélia. Eu na madrugada na favela Pensando na minha cinderela Olho pela janela Vejo uma estrela e prazer Por que não se compara ao brilho dela Se perguntarem diga que estou bem Se eu te ligar promete que você vem Ela tem um sorriso que nenhuma outra tem Quando falam de você eu vejo que nem sei O meu passado não quero nem lembrar O meu presente só quero esquecer Bruno futuro não lembra de você Mas tá foda todo momento eu quero te ver O meu passado não quero nem lembrar O meu presente só quero esquecer Bruno futuro não lembra de você Mas tá foda todo momento Por que foi nesse falso amor que só me trouxe dor E que fez meu mundo perder a cor Fecha os olhos lembro Como a gente tinha calor Por que foi nesse falso amor que só me trouxe dor E que fez meu mundo perder a cor Fecha os olhos lembro Como a gente tinha calor O que eu fiz não foi legal Mas eu prometo que não foi por mal Ela foi embora sem nem dar tchau E o pra sempre sempre tem um final O que eu fiz não foi legal Mas eu prometo que não foi por mal Ela foi embora sem nem dar tchau E eu sempre Eu na madrugada na favela Pensando na minha cinderela Olho pela janela Vejo uma estrela e percebo que não se compara ao brilho dela Se perguntarem diga que estou bem Se eu te ligar promete que você vem Ela tem um sorriso que nenhuma outra tem Quando falo de você Eu vejo que nem sei Não sei Não sei Não sei Parabéns Parabéns Bem-vindo As rappers Sensacional Nesse clima Vou trazer todos vocês para cá Andréia Depois disso O que a gente pode fazer? Só agradecer Sucesso para você Que bonitinho Agradecer a todos os presentes Agradecimento a Tati Nossa amiga Empresária E empreendedora Nós teremos muito mais Quero você no nosso segundo programa Falar sobre empreendedorismo da mulher Sobre coisas boas Nós temos muitas novidades para vocês Temos Temos Agradecer a Nizio Agradecer a Tati Agradecer a Rita Agradecer Lília Agradecer Mauro A Resumo Roberto Certo Você Gente É muito nóis Robert e Juan Muito obrigado Obrigada 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 Maximiliana Eu vou lá ver esse negócio da vagina Depois lá Vamos encerrar com o que nós temos de bom Vamos Que intento jantar com as estrelas Por favor Boa noite Boa noite Boa noite Muito obrigado Valeu Andréia A inevitably Boa noite A A A A A A Transcrição e Legendas Pedro Negri